Bem-vindos, bem-vindos! Hoje o vídeo é sobre uma parte muito especial do meu jardim. Esse ali, o tratador ou comedouro de passarinho, feito em madeira. E hoje eu vou passar todas as medidas para vocês, para quem quiser fazer igual, tá? Ele já é assim, três andares, para que os passarinhos não briguem, né? Porque às vezes a gente faz uma tábua só, uma madeira dessa aqui, bem comprida, e quando eles se veem, eles começam a brigar, disputar a comida, tá? Então, por isso que é indicado fazer assim, ó, com esses três andares, mais o telhadinho, tá? Então, eu vou mostrar direitinho para vocês. Começando aqui pelo tamanho dessa madeira do meio, esse aqui, tá? Gente, aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui tem que ser feito com madeira boa, madeira que tenha durabilidade. Pode ser de pinos autoclave ou alguma madeira de lei, tá? Que são madeiras duráveis, que não estragam com o tempo. Pode ver que aqui ele está em contato com a terra. Embaixo eu fiz um buraco, coloquei um baldinho com cimento, deixei secar, para que ele fique firme, né? Porque isso daqui é pesado, tá? Esse meu aqui foi feito com pinos autoclave, que tem durabilidade de pelo menos 15 anos. Então, vamos para a medida inicial, que é essa parte, a madeira do meio. Como vocês podem ver, ó, ela não é quadrada, né? Ela é mais compridinha. Já vou passar todas as medidas para vocês. Então, essa madeira de suporte tem dois metros e trinta. Trinta centímetros é usado para colocar dentro da terra para firmar a madeira. E dois metros ela tem até o alto. Aqui, anotem as medidas. Onze centímetros por seis. Onze por cinco e meio, né? Onze por seis. Doze por seis, pode fazer também, tá? Aí, pessoal, podem ver, ó. Aqui tem uns suportezinhos onde eu coloco a comida com a lateral, para que essa comida não caia. Isso aqui até dá para fazer um pouquinho mais alto, se vocês quiserem, tá? Que daí a comida não cai tanto no chão, porque eles entram aqui dentro, né? E acabam espalhando essa comidinha aqui. Então, eu vou passar a medida dessas bases fixadas embaixo. Eita, que tá cheio de coisa aqui. Vamos tirar para mostrar para vocês. Pronto. Ó, fixada aqui. Aqui tem quarenta e cinco centímetros quadrados. Quarenta e cinco lá e quarenta e cinco aqui. Essa lateralzinha, gente, vocês podem fazer com um centímetro, um centímetro e meio, tá? Então, são três bases de quarenta e cinco centímetros quadrados, né? Um quadradinho de quarenta e cinco centímetros. E aí, aqui embaixo, olha só como é que é fixado. Aí, aqui embaixo, é fixado com uma outra madeira para ele ficar bem firme, tá? Isso daqui foi um marcineiro mesmo que fez. Até fez com essas madeirinhas de encaixe. Para ficar bem direitinho, né? E aqui, deixa eu mostrar. Ó, aqui não tem vão nenhum. Ele é pregado direto ali, né? Só feito essa basezinha. Para que não fique caindo milho aqui por nenhum vão. Então, ele é todo fechadinho. E a distância aqui, ó, de uma base para outra é de vinte e dois centímetros. Agora, vamos para a parte do telhado. Esse telhado aqui é uma chapa. É uma chapa de alumínio, tá? Que também não enferruja. E essa partezinha, né? Então, é feito um quadrado aqui. Podem ver. Ó, vou mostrar bem direitinho como é que é. Porque, às vezes, se vocês quiserem mostrar para algum marcineiro, também fica mais fácil, tá? Então, essas ripinhas aqui têm setenta e cinco centímetros para fazer esse quadradinho lateral. Ele tem que avançar um pouquinho mais do que o comedor, ou aqui, do que as bases, para que quando chover a água não molhe a comida, tá? Essa quireira não pode ser molhada, senão ela azeda. Então, por isso que ele tem ali quarenta e cinco centímetros e em cima tem setenta e cinco centímetros, a base de madeira. Aí, o telhado ainda avança mais seis centímetros para cá, tá? Então, vai ficar com oitenta centímetros o telhado em cima, né? Então, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo a estrutura. Ele é bem firmezinho. Tá vendo? Tudo com madeira de lei, né? Madeira bem resistente, também pintado para durar mais. E é colocado aqui em cima dessa base. Deixa eu mostrar a parte de cima. Tem gente que talvez queira fazer com telhadinho, né? Com telha, com aqueles telhadinho de fibra. Enfim, esse meu aqui é feito com chapa de alumínio. É uma ideia para vocês, né? Isso daqui, os marcineiros, enfim, vão saber fazer. Eu jamais conseguiria fazer, né? Ele é grande mesmo, bem pesado. Então, o único cuidado que eu digo para vocês é fazerem com madeira boa, com madeira durável, madeira tratada, tá? Pinos autoclave, pode ser o eucalipto tratado. E vocês peguem na notinha, quando forem fazer essa madeira, a garantia dela. Porque se vocês fizerem com uma madeirinha simples, que não tenha tratamento, em poucos meses esse comedouro vai desmanchar, tá? Esse meu aqui, ó, fica em contato com a água, fica no tempo, enfim, né? Tá bom? Então, é essa que eu dou, essa dica que eu dou para vocês. E esse aqui é o tratadouro apenas para milho picado. Que tem que ficar em local seco. Se você quiser fazer um tratador desse daqui para colocar frutas, eu vou indicar um outro. Tá aqui, ó, pessoal. O de frutas, eu indico fazer assim, ó, aberto, tá? Olha como os passarinhos são mansos. Fazer aberto. Nenhum tipo de tratador que tenha o telhadinho e que seja fechado é indicado para colocar frutas. Por quê? Porque isso daqui vai ficar no tempo. Olha e vê, isso daqui é uma grade de ventilador que eu achei no lixo. Peguei uma tábua, coloquei uns pregos aqui e coloco as bananas e as frutas fixadas nesse comedouro. Então, ele não vai acumular, porque às vezes essa fruta aqui vai escorrer algum líquido, vai cair pedacinho de fruta. E aí, isso vai direto para o chão, tá? Para não apodrecer o comedouro. Então, o de quireira é fechado e o de frutas é assim, aberto. E não precisa se preocupar. Olha ali quem mais vem comer, ó. Não precisa se preocupar. Ai, Cláudio, os passarinhos não vão se espetar nesse prego. Não vai machucar os passarinhos de jeito nenhum. Se os passarinhos ficam em árvores cheias de espinho, como que vão se machucar aqui? E aí, as frutas mais indicadas. Laranja. Em primeiro lugar, a banana, tá? A banana é preferência deles. Tem um outro vídeo que eu vou deixar para vocês, mostrando como atrair os passarinhos. Então, quem quer atrair os passarinhos para casa, assiste o outro vídeo aqui no meu canal, tá? Que vai mostrar como você deve iniciar a colocação de comida. Esse vídeo aqui é sobre o tratador, né? Os tipos de tratadores. Mas se você quiser saber como atrair nesses tratadores, tem mais um vídeo disponível aqui no meu canal, tá bom? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Tá aí meu jardim, ó. Então, um tratador fica aqui. Aquele lá atrás também é de milho picado. Fechado é para milho picado. Que atrai passarinhos diferentes, tá? Os passarinhos que comem frutas, geralmente são assim. Passarinhos mais coloridos. São diferentes dos passarinhos que comem milho picado. A quirera, tá? Então, fica aí, ó. A quirera é um tipo de passarinho. E as frutas atraem os mais coloridos. Nesse outro que vai atrair canários, tico-tico, rolinhas, tá? Então, é assim. Eu coloco um distante do outro. Porque são passarinhos diferentes que frequentam esses dois tipos de tratador. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostou aí para mim. Compartilhe o vídeo com quem também quer atrair passarinhos. Ter essa natureza aí tão linda em casa. Super beijo!